Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Sobra tempo para a gente. E aí eu vou aproveitar que ele ainda está dormindo e vou fazer uma skincare. Primeira skincare depois que eu cheguei em casa com o Gabi. Porque, gente, juro, as mamães vão me entender. Não dá tempo. É tipo o básico. Um banho, escovar os dentes, tchau. E agora eu vou fazer uma skincare que eu adoro com a Ozone Care. É uma marca que eu usei minha gestação inteira. Foi de indicação médica porque são produtos livres de parabéns. E eles são ozonizados. Então, o potencial deles, assim, é incrível, gente. Todos os produtos, a linha inteira, eu sou apaixonada. Porque realmente são produtos bons e muito, muito eficientes. E aí, hoje, para fazer um skincare que é bem básico, assim, rápido. Porque a gente sabe que não tem tempo, porque não sobra tempo, né? Eu usei essa espuma de limpeza aqui, que eu adoro. Eu mostro aqui direto para vocês, quem me acompanha sabe. Eu usei ele já no banho, tá? Uma espuma de limpeza de amplação bactericida. Ela é incrível, maravilhosa. Limpa bastante o rosto. Não deixa a pele ressecada, tá? E também ela remove a maquiagem. Então, é assim, surreal. Outro produto que eu vou passar aqui junto com vocês é o Cero 1C. Ele é um cero de vitamina C. Ele é muito, muito bom. Vocês não têm noção. Ó. Ó, ele é um poderoso antioxidante formulado, né? De vitamina C. Ele promove uma hidratação profunda na pele, sem deixar a pele oleosa. Tá? Ó. Gente, ele é muito bom. Vocês não estão entendendo. E assim, é coisa rápida, tá? Você passa ele e ele já era. E agora, por último, e não mais importante, esse Lift Complex, que é o pra olheiras, né? É um creme pra olheiras. E assim, gente, eu estou precisando, como vocês podem ver. A gente fica assim, né? Porque é madrugada, que acorda, enfim. Muita coisa. Ó. Aí, ele sai o produtinho aqui. Ó. Aí, ele sai o produtinho aqui. Gente, isso aqui é um milagre pra olheira. Vocês não estão entendendo. Inclusive, eu vou começar a passar ele todos os dias. Porque agora eu não estava passando, né? Mas agora eu estou entendendo melhor a rotina do Gabriel e tudo. Tá ficando mais fácil, tá sobrando mais tempo. Tô aprendendo a dormir também quando ele dorme. Então, assim, as coisas estão bem mais leves. Ó. Passei na olheira. Aqui pra vocês. Ó, isso aqui é geladinho. Então, é muito bom pra poder passar. Você já faz uma massagenzinha assim, sabe? Eu gosto de passar assim, que essa área também é meio escurinha. É isso, gente. Jogo rápido, fácil, prático. Porque pra esse momento que a gente precisa mesmo é de praticidade. Até porque, né? Falta tempo. Então, assim, só pra lembrar aqui com vocês os três passos desse skincare que eu tô usando. Que eu usei. A espuma de limpeza, tá? Que tem amplação bactericida. Limpa profundamente. Não resseca. Maravilhosa. Lift... Serum C que eu usei primeiro. Que é o serum de vitamina C. Ó. Tiquei. Usei ele. E depois o Lift Complex, que é o da olheira. Então, esses três passos aqui, ó. Gente, surreal, tá? Produtos maravilhosos. São todos ozonizados. Então, ele tem, assim, um potencial muito, muito bacana, tá? Então, eu indico toda a linha da Ozon Care. Gente, é uma linha super extensa. E todos os produtos aprovadíssimos por mim, tá? Porque, cara, é perfeito mesmo. Fala que eu gosto de mostrar o que é bom. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui o link do site da Ozon Care pra vocês acessarem. Vou deixar também o link separado desses aqui. Porque eu adoro usar os três juntos, tá? E vou deixar meu cupom de desconto também. Que aí fica mais fácil pra vocês adquirirem os produtos. Tá bom? Beijão. Estou aqui tentando fazer um mini-estoque pra madrugada. Porque é impossível dar peito pra ele de madrugada. Porque ele tá... Só pra explicar aqui pra vocês. Eu ainda vou explicar toda a minha jornada, tá? Da minha alimentação. Desde o início. Tá sendo duro desde a maternidade. Mas ele mama, mama, mama. Tipo, uns 30 minutos seguidos. Sem parar. E do nada, ele apaga. Tipo assim, apaga real. Eu tento colocar, tento acordar. Ele tá apagado. Aí ele dorme, tipo, 15, 20 minutos. E acorda com fome. Aí eu fico dando uma mama cinco vezes. Tipo, direto. Pra poder ele conseguir dormir duas horas. Então, tipo, não dá pra ficar assim a noite. E ele é muito guloso. Tipo assim, ele quer tomar 200ml já. Então, tipo, tá difícil pra eu poder fazer esse estoque. Não tem como. Geralmente eu acordo uma hora antes dele acordar. Porque ele é um reloginho, né? De três em três horas ele acorda. Aí eu tiro o leite. Ficou uma hora tirando o leite. Mas tá difícil a produção. Não tá muito boa. E aí eu entro numa paranoia de que meu leite não tá sustentando ele. Porque se ele mama, mama, mama. E aí ele apaga e só dorme, tipo, 15, 20 minutos e já acorda querendo mais. Mas é porque não tá sustentando, sabe? E aí eu fico, tipo, ai meu Deus. Enfim. Tá probado. É porque eu tenho que contar que desde o início como que foi. Tudo. Desde a maternidade, desde o hospital. Já tava difícil. Teve que dar um copinho. Porque meu peito não empedrou muito. Aí depois eu comecei a usar bombinha. Aí depois do copinho a gente acabou dando uma madeira mais com o meu leite, tá? E aí deu uma confusão de fluxo. Deu confusão de bico. O meu bico é plano. Aí eu testei o bico de silicone. Aí ele não pega meu bico mais. Eu tô no bico de silicone. Aí às vezes eu tiro. Aí eu tento dar meu bico pra ele. Ele não pega. Também não complicado. E aí dá vontade de desistir todos os dias. Juro. Tô aqui falando pleníssimo com vocês, mas... É duro. Dá vontade de chorar, assim, todos os dias. Eu tô chorando, porque é muita angústia. Tipo, a sensação de impotência é muito grande. Sobre estar mais sensível, até que eu tô um pouco melhor. Mas eu senti que os primeiros dez dias, assim, eu chorava do nada. Tipo, qualquer coisa eu me machucava. Qualquer coisa eu ficava sensível. Pra mim foi muito bom que eu tenho rede de apoio, né? Então, tipo, o Arthur ajuda demais. Ele é muito carinhoso comigo também. Minha família tava aqui. Depois veio a família dele. Minha mãe também, gente. Isso é muito importante ter a mãe perto. Mas mesmo assim, quando você vê que você tá chorando sem motivo. Você tem aquela crise existencial. Você fica, tipo, parece que você tá em outro universo. É muito louco. Eu não imaginava que era assim. Tipo, o povo falava, sabe? Ah, foi pérdida, não sei o quê. Eu não imaginava, eu não botava fé que era tom punk. E olha que eu tenho rede de apoio. Eu fico imaginando uma mulher que não tem. Gente, é babado. Eu tô falando, sussurrando, porque o bebê tá dormindo aqui do lado. E eu quero aproveitar pra tirar leite enquanto ele dorme. Aí é duro, porque cada dia descobre uma coisa nova. Um dia é o bico que não deu certo. Outro dia é a produção que tá baixa. Aí outro dia... Enfim, cada dia é uma coisa. Acorda. Tá acordando. Enfim, uma caixinha de surpresas real. Sério, cada dia é uma coisa diferente. Dizem que depois do primeiro mês passa, né? Falta quantos dias pra esse primeiro mês, gente? Pelo amor de Deus. Gente, o ensinar se acordar de três em três horas é o normal. Eu sei disso. E tá tudo bem ser assim, sabe? Pra mim é tranquilo. Eu durmo três horinhas e fico zero. O negócio é que, tipo, o peito pra dar de madrugada é muito difícil. Porque teve um dia, só pra vocês entenderem, que eu tentei dar peito na madrugada. Eu fiquei de três horas da manhã até oito da manhã. Acordada, dando peito. Porque ele ficou nessa de mamar, dormir dez minutos, acordar. Mamar mais. Dormia dez, quinze minutos, acordava. Isso de três da manhã até oito. Então, se ele acordasse de duas ou três horas, né? E fizesse uma pausa, tipo, uma hora amamentando e ele dormisse duas, três horas, eu tava no céu. Mas ele não tá fazendo isso. Tipo assim, eu não tô conseguindo amamentar com eficiência, sabe? E, tipo, parece que não tá sustentando ele. Não tá sendo uma mamada eficiente. Um pouco do que vocês pensam e ver se tem alguma sinergia pra gente fazer alguma coisa junto. E aí Um pouco do que vocês pensam e ver se tem alguma sinergia pra gente fazer alguma coisa.